Olá pra você que acompanha o Real Time 1 na manhã dessa segunda-feira, dia 25. O secretário de Estado de Saúde, Dr. Anoar Samad, esteve no Hospital Infantil Dr. Fajardo, que fica no Centro Histórico de Manaus, na zona sul da capital, para fazer a entrega de um equipamento de videolaparoscopia. Esse nome difícil de pronunciar é um equipamento que possibilita cirurgias em crianças com um procedimento pouco invasivo. Você, através de pequenos orifícios, dois ou três orifícios no abdômen, você consegue operar atualmente com o corpo clínico que nós temos aqui, de excelência, consegue fazer qualquer cirurgia no abdômen das crianças. Então, com certeza, a tecnologia em medicina veio pra ficar e com isso você consegue girar mais leite, consegue acelerar e a recuperação do paciente é muito mais rápida, além da segurança. Nessa entrega, o Dr. Ali Baluti, que é diretor do Hospital Infantil Dr. Fajardo, destacou o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Estado de Saúde. Na gestão dele, ele já disponibilizou pra gente três serviços de referência. Primeiro, a cirurgia plástica, que ele ajudou a implantar realmente de verdade aqui no Fajardo. Segundo, a criança com pé torto congênito, aqui é uma referência. E agora, por último, a compra desse equipamento, que estava um projeto parado, e ele autorizou a andar, é uma pessoa humana muito legal. E agora está aí a realidade, o sonho tornando realidade. Eu sou Danilo Boniek, para mais informações, acesse realtime1.com.br. Também nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. E agora está aí, vamos lá.